E eu trouxe mais um modelo de brinco de crochê super lindo e fácil. E você sabe que eu sou a Luana Javorski, de maneiras descomplicadas, eu te ensino a fazer peças maravilhosas de crochê. Então, vem comigo que a gente vai aprender esse brinco de corações. Tô utilizando a agulha 2mm, os coraçõezinhos prontos, essas argolinhas aqui pra gente interligar um ao outro, os alicates e, claro, o fio Anne, que não pode faltar. A gente vai começar fazendo um anal mágico, duas correntes, e vamos preencher seis pontos altos, sem contar com aquelas correntinhas iniciais. Depois que a gente fez ali os seis pontos altos, a gente vai fazer um ponto alto duplo. Se você não sabe o ponto alto duplo, ele tem duas laçadinhas antes. Repete fazendo mais seis pontos altos, né, pra fazer a outra lateral do coração. E pra finalizar, duas correntinhas e um ponto baixíssimo nessa argola. Corta o fio e a gente vai arrematar. Então, puxa todo aquele fiozinho do anel pra fechar. E aqui é o esquema. Você vai puxar depois aquele fio que a gente cortou, sem dar nenhuma corrente. Pega a agulha de crochê, leva o fio pra trás, ajeita o seu coração, dá um nozinho e arremata com adesivo instantâneo, que é uma cola muito boa também da Círculo. E você vai precisar de vários coraçõezinhos pra fazer a sua peça. Pode fazer colares, você também pode fazer pulseiras. E pra colocar aquelas argolinhas é super fácil. Abre com a ajuda do alicate e vai colocando aí na posição que melhor te agradar. Eu coloquei assim de ladinho, que eu achei que ficou muito fofo. Ah, e você também pode engomar a sua peça pra assim ela ficar um pouco, né, mais certinha. E assim ficou os meus coraçõezinhos, gastando pouquíssimo fio. E eu quero saber agora a sua opinião. O que você achou dessa peça? Você usaria? Me conta aqui nos comentários e também deixe dicas dos nossos próximos Reels. Beijos e até mais. Tchau!